Se combina direitinho, todo mundo transa Com essa cara de inocente, você não me engana Já chama sua amiga bandida, eu chamo o pivete bolado Já vou fazer uma fita de respeito, sem mediazinha, celular guardado Vixe, já vi que hoje vai ser maluquice Chuva de bunda, chuva de uísque Vai ser maluquice Chuva de bunda, chuva de uísque Vai ser maluquice Chuva de bunda, chuva de uísque Vai ser maluquice Chuva de bunda, chuva de uísque Chuva de bunda, de bunda, de bunda, de bunda, de bunda Se combina direitinho, todo mundo transa Com essa cara de inocente, você não me engana Chama sua amiga bandida, eu chamo o pivete bolado Vamos fazer uma fita de respeito, sem mediazinha, celular guardado Vixe, já vi que hoje vai ser maluquice Chuva de bunda, derrama, 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 derrama Chuva de bunda, chuva de uísque Vai bebê, vai bebê Chuva de bunda, chuva de uísque Chuva de bunda, chuva de uísque Vai, vai, vai Vai ser maluquice Chuva de bunda, de bunda, de bunda De bunda Hoje vai ser maluquice Chuva de bunda, chuva de uísque Chuva de uísque Vem da cabeça! Vem que vem Esculpa! Se combina direitinho, todo mundo ganha Com essa cara de inocente, você não me engana Chama os amigos bandidos, chama os pivete bolados Como fazer uma fita de respeito, sem mediasinha, sem celular, tá? Fiz, já vi que hoje vai ser maluquês, chuva de foda Vai, 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 vai Derrama a vela, derrama a vela, derrama a vela Chuva de foda, chuva de foda, chuva de foda, chuva de foda Olha aqui, que é isso, vai Derrama de foda, de foda, de foda, de foda, de foda, de foda, de foda Máximo, vai ser maluquês Fala baixo, fala baixinho De foda, chau Foda!